A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Permitam-me também soldar de uma forma especial e no nosso governador, Sérgio Almeida, soldar todos presentes, bem assim como os pastos governadores e todos os convidados que aqui estão, alguns não rotários que já tinham ocasião de verificar. A todos desejo uma belíssima sessão e para darmos início a este momento que acredito que vai ser extremamente importante para todos nós que aqui estamos, eu vou passar com pleno direito a palavra ao nosso governador, Sérgio Almeida. Muito obrigado, caro companheiro Manuel Cepeda, nosso instrutor distrital. Queria saudar todos os nossos companheiros rotários, todos os convidados não rotários, nesta edição e mais esta edição do Rotary Talks. Esta é uma semana especial para todos nós rotários e para aqueles que têm de alguma forma contribuído e, enfim, lutado contra aquilo que é a poliamielite. Enfim, começamos com uma boa notícia porque este ano foi declarada que em África nos vimos livres dessa terrível doença. Portanto, estamos a dar grandes passos no mundo a favor da erradicação da pola. O tema do Rotary Talks deste mês é, neste caso em particular, o poder da marca e, portanto, nós temos hoje convidados que são especialistas nestas áreas, que são, enfim, profissionais com provas dadas em Portugal, no México, no Brasil também, e que nos vão trazer uma visão e, sobretudo, a partilha daquilo que é, no fundo, da sua experiência, o seu testemunho na relação com as marcas, com os clientes, enfim, nessa criação de valor e que representa também a cada uma das suas organizações. O mês de Agosto, como para todos os rotários presentes, é o mês do desenvolvimento do quadro social, membership. Para aqueles que não são rotários, e sei que há também vários, enfim, convidados e participantes que não são rotários e que estão a assistir a esta nossa partilha do Rotary Talks, a dizer que o desenvolvimento do quadro social tem a ver, sobretudo, com este crescimento, esta relação que nós mantemos com os nossos sócios e, portanto, Rotary destina o mês de Agosto a este tema. Então, nós achamos por bem que seria interessante podermos ligar aqui a questão da marca, a relação, enfim, destas organizações e destes nossos queridos convidados precisamente neste tema com aquilo que é também os seus clientes e com aquilo que é, no fundo, o impacto que tem, enfim, na qualidade de vida, na felicidade, nessa cultura de experiência que é a relação da marca com os coeridos. Portanto, para hoje, eu queria dar em primeiro lugar, naturalmente, essas boas-vindas, essas boas-vindas aos nossos queridos convidados. Nós temos o Patrício Flores, que vem do México, ele é também governador de Rotary, é arquiteto, vai ser muito interessante ele partilhar connosco aqui algumas ideias sobre design, sobre também alguns princípios que o próprio distrito 4.130 possa estar a aplicar. Patrício, eu creio que em português é um pouco rápido para ti, não vou falar despacio, mas eu te apresentava dizendo que eres um grande craque mundial e um governador de Rotary, e, además, arquiteto e com uma missão integrada de design e tudo mais. Então, bem-vindo, Patrício, é um prazer ter-te aqui conosco, em Distrito 1970 de Portugal. Naturalmente, quero dar também as boas-vindas a Thais Azevedo, que é diretor de marketing da Uber Eats Brasil, e que está aqui conosco também, com uma diferença horária também com o Patrício considerável. Bem-vindo, Thais, uma terra que também é tua, de alguma forma, que eu sei que tens ligações a Portugal. Depois teremos o Pedro Diogo Vaz, que é o Senior Partner da Superbrands, diria que é conhecidíssimo de todos nós, o trabalho que tem sido desenvolvido a nível global, portanto está em 89 países, e que também irá partilhar connosco a sua visão, a sua experiência. E a Três Palmeiras, uma referência na área do marketing da comunicação, diretor de marketing e comunicação da SEAT Portugal, bem-vinda também, Tereza. Nós vamos seguir esta ordem nas apresentações, eu vou estar convosco a acompanhar-vos também, e de alguma forma, para nós é um prazer e uma honra enorme ter-vos cá, darem este bocadinho do vosso tempo também ao Rotary, e sobretudo a todos aqueles que estão a acompanhar connosco em direto esta apresentação. Antes de iniciar e de passar a palavra ao Patrício, que nos vai partilhar aqui a sua visão e algumas ideias, nós teremos um primeiro bloco onde cada um dos oradores irá partilhar connosco precisamente esse seu testemunho, durante cerca de 10 minutos, mais ou menos, e depois irei colocar algumas perguntas e criar aqui alguma dinâmica. Mas antes de passarmos a esse momento, eu gostaria de pedir, neste caso, ao nosso querido companheiro, coordenador de Rotary para a Península Ibérica, Miguel Ángel Taúz, que está aqui connosco, e que é a pessoa responsável também pelo desenvolvimento do quadro social e por este sistema, que nos pudesse saudar. Miguel Ángel, creio que estás aqui, até há escutado. Boa noite, caro gobernador. Boa noite, companheiros de Portugal. É um prazer estar com vocês e te dou a enhorabuena por os Rotary Tolls que vais fazer durante a tua gobernadoria. Creo que é uma boa forma de aprender de outras atividades e de ter muita mais relação entre todos nós. Así que, éxitos para o programa. Obrigado. Muchas gracias. Obrigado, querido Miguel Ángel. Naturalmente, aproveito para saudar a todos os nossos companheiros. Já o fiz há bocadinho, agora estão mais a entrar. Os nossos par-se-governadores aqui presentes. Não vou arriscar dizer os nomes porque são vários. Os nossos governadores eleitos, indicados, dos vários distritos, companheiros rotários. Enfim, e aqueles que também não são rotários. No fundo, dizer que Rotary é isto mesmo, o lema deste ano diz-nos que o Rotary há oportunidades. E esta é uma grande oportunidade, estamos cá, de ouvirmos estes excelentes profissionais, mas que também estão cá porque são excelentes seres humanos. E acho que isto define muito bem aquilo que é o Rotary, que é esta combinação entre o mérito profissional e a ética e os valores humanos, que nos fazem ser uma das maiores organizações do mundo e, sobretudo, aquilo que hoje, com esta pandemia, procuramos todos os dias, que é ser um exemplo naquilo que fazemos e naquilo que comunicamos. Não tenho dúvidas que esta vai ser uma sessão fantástica. Eu próprio estou bastante entusiasmado com estes nossos queridos convidados e amigos que vão estar connosco. E, sem mais demoras, eu passava a palavra ao nosso Patrício Flores. Olá, Patrício. Agora vou cambiar para castelhano para que nos podamos entender um pouco. Queria darte as boas-vindas. desde San Diego, que nos encontramos em esta reunião de formação de Rotary, que seguimos em contato. E te lançava já esse tema. Que nos podes compartilhar qual é a sua experiência como governador de Rotary no Distrito 4130 de México. Também podes falar um pouco sobre a sua experiência como arquiteto, entender de que forma este design, este lado emocional, nos ajuda a conectar com a marca. E também, como naturalmente, como se conecta com essa marca que é Rotary em México. Patrício, bem-vindo. A palavra é tua. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gobernador Sérgio Meda. Buenas noches, funcionários, actuales, futuros e passados de Rotary. Amigos todos do Distrito 1970. Quero dizer, não falo português. Lo vou fazer em espanhol, mas sei que vocês todos entiendem perfectamente castelhano. Bem, meu nome é Patrício Flores Aguirre. Sou governador do Distrito 4130 de México. E para mim é muito grato poder participar com vocês. Les quero platicar um pouco de nossa experiência. Sergio e eu nos conhecemos, como já o platico, em San Diego. De aí fizemos uma muito bonita relação de amistade. Me lembrou o Zorro por aí. Andava platicando entre a gente, muito alegre. E me deu muito gosto, por isso o contato. E seguimos essa relação muito bonita. Deixem-me platicarles, amigos, do Distrito 4130. O Distrito 4130 está na parte noreste de México. É esta parte. Está na fronteira com os Estados Unidos. Acá arriba está nos Estados Unidos. Consta de 71 clubes. Tenemos 71 clubes en el distrito e compreende os estados de Nuevo León, San Luis, Tamaulipas, uma parte de Hidalgo e um pouquinho de Veracruz. A vida feliz é a dedicada ao serviço de nossos semejantes. Obrigado, Sérgio, por esta invitação que me faz. Me sinto muito alegado por estar com vocês. Nunca havia estado aqui em Portugal. Ahorita venimos de uma região aqui em México. Ahorita estamos aqui em Portugal. Me deu muito gosto quando Sérgio me invita a falar sobre a membresia em seu distrito, puesto que em agosto é o mês da membresia. E me comparte a sua ideia de a marca de Rotary. E isso me dá muito gosto porque para mim a marca de Rotary sempre vai muito ligada com a membresia. Por que se relaciona tanto a membresia com a imagem pública de Rotary? Déjenme platicarles a minha experiência e dejen dizerles como como sucede generalmente acá em em meu distrito e generalmente em todo México. Nós temos uma imagem pública de os projetos que fazemos e a apresentamos como Gente de Acción. Subimos a nossas redes Gente de Acción os trabalhos e os projetos que nós fazemos de gran impacto para a nossa comunidade. Ao subirlos em nossas redes nossos amigos se comunican e nos dizem Oi, eu te quero ajudar. Que están fazendo? Como o estão fazendo? Me interessa. Vente a participar ao club. Aumenta a nossa membresia. Ao aumentar a nossa membresia por ende nós temos mais aportações a a Fundación Rotaria e ao ter mais aportações a a Fundación pois regressa mais dinheiro para ter melhores projetos de serviço e melhores obras. Esas melhores obras outra vez uma imagem e esse é o aro dentado que nós como Rotarios vamos vamos tenendo. Bem, en si a marca Rotary se gera e gera um valor detrás de o que se ve em primeiro plano que são a amistade como ocasião de serviço o serviço os projetos em si recuerden nós somos pura gente de acção. Perdão. Ao fomentar um club se constitui um ecossistema ou rede de membros com distintas clasificações o que faz aos clubes cada vez mais sustentáveis para trabalhar e lograr novos projetos de serviço locales distritales nacionales e internacionales. Considerando isto quero explicarles algo muito importante. Há seis tipos de personalidade que impulsam a os membros a permanecer em um club que isso é importante para nós. Para mim em lo personal existem esses seis tipos de membros que são os que temos que ter sempre na cabeça para poder conservar nossa membresia. Nós não chamamos retener a os socios porque sentimos que em Rotary não se deve retener a ninguém enquanto a palavra em inglês é retenção nós consideramos que é conservar. Mas de esses seis tipos de personalidades está primeiro o apasionado. O apasionado é a pessoa que nós geralmente vemos nas conferências de distrito nas conferências internacionales nas asambleas é quem mostram ou querem demonstrar seu amor por o serviço. Sempre há um é que vocês talvez estão acordando de alguém. O que quer ter o sentido de pertenência o que quer ser parte de algo maior ao estar no club se sentem que estão em um club de verdadeiros amigos ou crecem por estar nesa sociedade. está o creativo e participativo que quer ter sempre a primícia de estar informados do processo. Eles generalmente são os primeiros que nos dan a notícia de quem vai ser o presidente de Rotary Internacional que cambios subo no Consejo de Legislación todos eles querem ter a primícia. Está o curioso também e o aprendizaje ele quer sempre estar no club para aprender algo novo por os oradores que llevan isso mantém activo e o mantém ele encanta ser parte do club porque sempre está aprendendo. Temos também ao que quer ter voz que quer ter a voz que quer ser escuchado e que sua opinião sempre seja tomada em conta está o experto o experto é o que quer contribuir com sua experiência geralmente é o que faz o que faz o serviço através de sua profissão de sua ocupação eles sempre estão trabalhando e estão activos precisamente por isso de essa maneira se sienten tomados em conta que sucede amigos quando vemos estas marcas que é o primeiro que se nos vem a cabeça ver estes logotipos em qualquer parte do mundo é um indicativo de confiança de compromisso de serviço de qualidade são marcas realmente representativas para sua empresa eles sempre mostram liderazgo em negócios e sua participação implícita em gremio também porque então nós não consideramos a membresia como técnicas de marketing porque não podemos aplicar assim vamos a poner uns exemplos a empresa Nike porque é importante estar afiliado a uma empresa Mike se vocês não sabem tem uma afiliação em linha online para pertenecer ao clube exclusivo de calzado para deportistas eles ao pertenecer a essa membresia te conectam com os novos e tenis tachones o que vayan a comprar têm acesso a notícias eventos deportivos historias de atletas inclusive têm programas de entrenamento e de running para seus afiliados tudo isso através de as recompensas que te vas ganando ao ser socio e os benefícios a tienda para os membros é uma coleção exclusiva de calzado que só está disponível para eles em que só podem acceder estes socios então isso lhe dá aos socios essa exclusividade por isso querem pertenecer por isso por isso estão aí asociados outro exemplo Costco supongo que eu sei que sim há a tienda Costco supongo aqui ao menos em México é um Estados Unidos em México é um boom as tiendas têm muito muita gente sempre e a gente paga uma membrosia anual para poder entrar a as tiendas eles ofrecen um sinfín de marcas líderes também em os mercados os produtos sempre se comercializam em cajas paquetes em formatos muito grandes então com isso logran obtener um melhor descuento que o vem aprovechando sempre o miembro Costco opera como uma tienda de compras com mais de 50 milhões de socios a nível mundial isso dá um sentido de pertenência o ter ter sua tarjeta e o ser membro te dá um sentido de pertenência e bem que têm estas duas marcas em comum estas duas marcas generam um valor detrás de o que se vê em primeiro plano nós que estamos fazendo para ofrecer a nossos socios um valor extra nós temos que pensar em os socios constantemente para que se sientan atraídos fazer todo o posible para ofrecerles uma experiência inolvidable e que se entusiasmen em pertenecer a nosso club então se se faz isso se vou dar uma ideia de que podemos fazer uma ideia radica na natureza de todo ser humano é É o reconhecimento. Toda pessoa precisa ser reconhecida. E vou colocar um exemplo. Acá em meu distrito, passou um governador que agradecia a todos os que participavam em seus eventos. Até quem abria ou cerrava a porta lhe dava um reconhecimento. Quem o ajudava, como Macero, lhe dava um reconhecimento. Quem estava atrás do stage lhe dava um reconhecimento. Ele agradecia a todos. Não. Há duas hoje. Há uma deseja ouvir e outra derrota no sabor. Por favor, Patricio, ativa o sonido, por favor. Agora sim. Ok. Les platicaba a este governador que les agradecia a todos por participar. A quem abria a porta, a quem estava detrás do stage, quem lhe ajudava com os mesmos reconhecimentos. A todos os reconhecia. Por consecuencia, todos querían trabajar e participaban alegres e dispostos. Siempre con ele. Siempre estaban muito contentos. Era um governador que, no final de ano, foi reconhecido como um muito bom governador. Passa um ano e nos toca um governador que, para ele, os reconhecimentos não eram indispensáveis. Ele dizia que, por o simples fato de ser nós, rotários, deveríamos de trabalhar. Por o simples fato de ser rotários e do espírito de serviço, sem esperar nada a cambio. Isso, por consecuencia, terminou sendo um governador promedio. Então, que nos diz isso, amigos? O reconhecimento realmente é algo que precisamos todos por natureza. Quando menos, um sentido e sincero, graças. Bem. Volvemos, então, volvemos, então, a ver o que há detrás do primeiro plano. A marca de Rotary. A unha, a uma boa membresia, por consecuencia, nos trae um valor agregado a todos os membros. Isto é o que convierte a nossa marca em uma marca de excelência. Os invito a buscar o valor agregado que têm em seu clube e o magnifiquem para que, de esta maneira, podam atraer maior membresia. Siêntanse orgulhosos do clube ao que pertenecem. Formen e fomenten os projetos e obras de serviço. De esta maneira, sem dúvida alguma, seu clube será muito sólido e admirado. E, recordem, o verdadeiro líder é quem potencializa as capacidades de seu equipo e faz brilhar a sua gente. Sérgio, alguma dúvida? Vamos bem? Muito bem. É parte do que acontece aqui no distrito. E é da maneira que eu me senti atraído e enamorado de Rotary. Porque, realmente, as obras que fazemos, se as projetamos e as canalizamos bem, de alguma maneira, da imagem, podemos atraer que a marca e os Rotary seamos uma só consequência. Desagradezco muito, amigos. Muito obrigado. Sou Patricio Flores Aguirre. Este é meu correo. Espero que sim me hayan entendido, porque, realmente, não sei se falo muito rápido ou despacio, mas eu acho que vocês entendem bem. Porque eu, vocês, entendo um pouco. Mas vamos, é verdadeiro. Você tem falado muito bem, querido Patricio. Muito obrigado. Obrigado. Espero não me passar o tempo. Está muito bem. Muito obrigado. Obrigado por sua aportação. E, sobretudo, por nos dizer e ajudar a entender também a visão de México. E, sobretudo, a Canadá, a próxima vez, três marcas aí de referência. Uber Eats, Seat, e Superbrans, ok? Isso é um detalhe importante, assim que... Não quis me meterme em problemas. Claro, claro, claro. E, talvez, mudar, pois, os supermercados por Continente, Pingo 12, não sei. Mas muito bem, que é, Patricio. E vamos voltar a ti dentro de pouco. E, por isso, porque você falou, porque você falou, eu sei que você é uma pessoa muito alinhada com o tema de Rotary, e você falou um pouco dessa experiência de Rotary, mas eu sei que você é um arquiteto de referência, que você tem também essa visão. E a mim me encanta te ver também nesse plano mais emocional, de design, e, talvez, nós veremos aí um pouco a esse tema, para que você pudesse também compartilhar com nós a tua visão como profissional. naturalmente, que aqui você tem um papel que entendemos que é também institucional, e a marca que traz contigo é de Rotary. Muito obrigado, Patricio, e falhas português porque has dito obrigado, portanto, estás completamente muito bom de português. Muito obrigado, muito obrigado. Já lhes platicaste que vai estar no Distrito 41, tá certo, Sergio? De mágico. Não, porque, mira, tu me has invitado, pero como não hai tequila não puedo ir. Oh, eu te lo mando as lo de menos, a todos. Virtual, virtual. Muchas gracias, Patricio. Gracias a todos. Obrigado, obrigado pela tua intervenção. Bom, do México vamos passar para o Brasil e temos connosco a Thais Azevedo que está, é responsável e diretora de marketing da Uber Eats e temos aqui connosco uma grande profissional de um grande país e um país que nos diz muito a todos nós. Eu estive a ver Thais há pouco dar assim uma olhada nos números e percebi por aquilo que está no Google, eu creio que o Google quer, enfim, diz só verdades, não é? E, portanto, até há tempos... Vamos ver. Vamos ver. Alguém dizia há tempos eu vi no Facebook é porque é verdade. Então eu vi no Google deve ser verdade e dizia no Google que vocês cresceram em relação ao ano passado, 47% será? Ou mais ainda, talvez? Depois havia aqui outra informação, mas eu não quis explorar. Eu vou passar para ti, Thais. Bem-vindo, obrigado por estarem conosco, é um prazer enorme ver-te cá. Obrigada a você pelo convite. Ele está me perguntando de números porque eu falei para ele que eu não poderia falar de números de crescimento porque os dados são confidenciais, então ele está querendo me colocar numa situação que eu não posso responder, mas crescemos muito esse ano. Claro, eu estou à espera que o Uber Eats entregue a minha vitela da rouca diretamente em São Paulo. Quando é que isso vai acontecer? Seria fantástico. Esperamos que um dia seja possível. Thais, faixa agora. Minha tela? Está me reverto, sim, sim. Obrigado. Tá bom, então é prazer a todos. Meu nome é Thais Azevedo, eu sou a diretora de marketing, Head of Marketing do Brasil, mas também da América Latina, então países como o México, o Chile, onde a gente tem presença bem importante também. Eu também estou liderando a presença dessa marca. Sérgio, mais uma vez, obrigada pelo convite. Para mim, é um prazer estar participando de um evento em Portugal. Como ele disse, minhas raízes são portuguesas, então, meu coração é metade português também, então, brasileira e portuguesa, como muitos brasileiros, né? Então, eu tenho um carinho muito grande por essa terra e torna ainda maior o prazer de participar dessa reunião com vocês. Eu gosto sempre de me apresentar falando um pouco da minha experiência com Uber Eats, né? Então, eu lembro no final de 2016, 12 de dezembro de 2016, foi a primeira vez que eu recebi um e-mail da Uber Eats que vocês estão vendo falando que o Uber Eats tinha sido lançado aqui no Brasil. Eu adorava Uber, já era cliente da Uber, então, e gosto de comer, né? Todo mundo gosta de comer. Então, eu fiquei muito curiosa em testar esse novo produto deles. E oito dias depois, eu já fiz o meu primeiro pedido, né? E já virei uma usuária bem frequente do Uber Eats, porque eu percebi que ele facilitava muito o meu dia-a-dia, né? Então, aqui é o meu primeiro pedido para provar para vocês que foi oito dias depois. Mas eu percebi também que delivery podia ser muito mais do que só fast food, né? Só pedir hambúrguer ou pizza, enfim, as comidas mais do final de semana. Que realmente o delivery por dia está no meu dia-a-dia, né? Eu nem imaginava que oito meses depois do meu primeiro pedido, eu ia estar trabalhando no Uber Eats e liderando o crescimento dessa marca no Brasil. Então, quando eu entrei na Uber, E aí, eu creio um pouco da minha trajetória profissional, mas eu trabalhei muito em grandes empresas de bens de consumo, passei por agência de marketing digital, passei pela Net Shoes, que é um e-commerce grande de esportes aqui no Brasil e depois fui para a Uber Eats. Já estou no Uber há três anos agora e consegui participar e ser parte de todo esse crescimento. Quando eu entrei o time tinham 15 pessoas, hoje a gente já é um time de mais de 120 pessoas só dedicados a essa marca aqui no Brasil. Então, me sinto muito, tenho muito orgulho de fazer parte de uma marca que eu já era cliente, né? Antes e hoje estou lá do outro lado pensando nos nossos clientes e pensando como oferecer a melhor experiência para eles, né? Antes de falar do Brasil, né? Que eu acho que é onde eu tenho mais informações para falar, eu trouxe só alguns números que minha colega de Portugal me passou. Então, em Portugal, espero que todos aqui conheçam, o Uber Eats, ele é o aplicativo número 1 no país, já tem mais de 4 mil restaurantes cadastrados na plataforma e tem restaurantes bem importantes e aí eu pessoalmente só conheço, sou meio portuguesa, mas também minha relação com Portugal é mais de turista, então eu conheço o Pastel de Belém, mas tem o Versalhes, o Yuki, o Ground Burger que são restaurantes famosos e recentemente a gente lançou a categoria de supermercados, então também poder fazer mercado através do aplicativo e aí o Sérgio tinha acabado de comentar do Continente, então o hipermercado Continente é um dos nossos parceiros e foi um dos nossos parceiros nesse lançamento. No Brasil, o Uber Eats é gigante também, então como vocês podem imaginar, a Uber como empresa é muito grande no Brasil, muito expressiva a importância e o Uber Eats ele já está presente em mais de 100 cidades, então em todas as principais capitais e todas as grandes cidades do Brasil. Já são mais de 30 mil restaurantes ativos na plataforma, então os números, lógico, por o território ser muito maior, os números aqui são bem expressivos e tem muito mais restaurantes para entrar ainda na plataforma e a gente oferece também no aplicativo não só restaurantes, a gente também tem supermercados e outras categorias, então farmácias, loja de flor, pet shop, loja de conveniência, a gente já tem muitas outras categorias e a gente está cada vez se tornando mais uma plataforma de delivery para tudo que a pessoa precisar. Como curiosidade só para mostrar que essa marca é uma marca também muito querida aqui no Brasil, o perfil de Instagram do Beritz no Brasil é o maior perfil global do Beritz, a gente tem 278 mil seguidores e a gente não faz aquelas estratégias de aquisição, de querer ter seguidores, então é um resultado orgânico mesmo em interesse das pessoas com a marca. Bom, hoje eu estou aqui mais para contar para vocês sobre como que essa marca tem se relacionado com os clientes e eu escolhi contar um pouco do que a gente fez nesse momento de pandemia porque é o que nós estamos vivendo agora e a gente precisou adaptar um pouco da nossa estratégia e o como falar com os nossos clientes nesse momento para vocês terem ideia globalmente isso aconteceu em vários países mas logo que começou a pandemia aqui no Brasil a tomar uma magnitude grande o governo brasileiro ele decretou o delivery como um serviço essencial então isso fez com que o nosso trabalho dentro da empresa tivesse que rapidamente se adaptar para um crescimento que não estava planejado então de todos os lados de negócio tudo mudou muito rapidamente muito drasticamente então de um lado a gente tinha o usuário pedindo mais querendo pedir mais porque ele estava dentro de casa do outro a gente tinha os restaurantes querendo entrar mais na plataforma e querendo se cadastrar porque muitos deles com portas fechadas todos eles com portas fechadas o delivery era a única forma de conseguir ainda manter os ganhos e os entregadores querendo se cadastrar na plataforma para fazer a entrega porque era uma das formas de também manter ganhos e aí tanto entregadores que já eram entregadores antes quanto que viram nessa pandemia uma necessidade de trabalhar e viram na entrega de comida uma oportunidade então a gente teve que adaptar muito da nossa estratégia para esse momento quando a gente entrou nesse momento de pandemia a Uber ela optou muito por focar em segurança dos usuários e aí as ações de marketing que é o meu departamento elas serviram para apoiar essas ações tangíveis de segurança para a nossa comunidade então cuidar do público que foi mais afetado e como eu falei para vocês agora há pouco a gente tem três clientes diferentes não é só o usuário final o restaurante também é meu cliente e o entregador também é meu cliente eu preciso manter todos eles engajados e seguros durante essa jornada globalmente a gente lançou essa campanha chamada We Move What Matters ou movemos o que importa e a gente até fala que é uma empresa de mobilidade que quer que as pessoas se movam pedindo por alguns meses para as pessoas não se mexerem ficarem em casa e deixa que a gente move as coisas até vocês nossa primeira ação foi cuidar dos restaurantes o restaurante é o coração do nosso negócio então a gente lançou uma campanha que a gente chama de peça local onde a gente apoiava os restaurantes locais os restaurantes de bairro os restaurantes menores e incentivava o usuário a pedir desses restaurantes então para esses restaurantes a gente tinha frete grátis durante todo o principal pico da pandemia além disso a gente lançou uma oportunidade do usuário da caixinha que é caixinha não sei se se fala assim em Portugal mas um valor extra para o restaurante depois do pedido como eu disse segurança é muito importante então a gente logo que começou a pandemia a gente lançou a entrega sem contato então onde o usuário poderia escolher eu não quero que o entregador me entregue em mãos o pacote então ele deixava em algum lugar e o usuário pegava e a gente abriu centros de higienização para os entregadores parceiros poderem ir até esses centros e fazer a limpeza frequente das suas mochilas de entrega ou dos carros que também algumas vezes são usados para fazer entregas de comida além disso tem um pilar que está sempre presente nas nossas ações que é de impacto social globalmente a gente doou 10 milhões de viagens ou seja entregas de comida via Uber Eats ou corridas de Uber para diversas ações no Brasil a gente entregou 230 mil refeições para uma instituição que chama Mesa Brasil que atende várias organizações de idosos de crianças carentes e também 25 mil refeições para os profissionais da linha de frente então profissionais que estão trabalhando no hospital não só médicos mas que estavam diariamente lá frente a frente com toda essa luta contra a pandemia aqui são visualmente dois exemplos do que eu estava contando para vocês então de um lado a gente tem do lado esquerdo a campanha do peça local então onde a gente também usou muito de influenciadores digitais a gente usa muito de CRM então os nossos e-mails push notification do aplicativo para se comunicar com os nossos usuários redes sociais influenciadores e imprensa nesse momento a imprensa estava muito ativa e do lado direito eu vou tentar passar esse vídeo para vocês vocês me falam se o som está saindo mas foi uma das ações que a gente fez convidando os nossos usuários a deixar mensagens de apreciação de carinho para os entregadores que também estão lá na linha de frente se arriscando nas ruas para entregar uma vez funciona estão vendo? e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto